Olá meus amigos, hoje nós vamos fazer a limpeza e a lavagem da Kombi, ela veio num estado lastimável de sujeira, carro que não tinha dono, cuidado era mínimo, então a gente vai cuidar, deixar nas melhores condições para a gente poder confiar de viajar, depois eu mostro o final para vocês, eu já fiz uma filmagem aí, depois eu coloco o antes e o depois, abraços! Legendas por TIAGO ANDERSON E aí pessoal, primeira lavagem, primeira tomada de banho da Kombosa, já deu uma clareada, na semana toma mais um banho, fica mais bonitinho, passa uma cera, esse é o depois, obrigado! Obrigado! E aí lob